Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Eu passo o tempo estressado, solto o peso Descarrego a raiva atrás de guerreiro Destino Valhalla, é que eu causo o seu medo Desespero e o segredo, é o que eu trago aqui na mala Cobra pressão, aumenta a carga Coração aguenta, vai mais uma até a falha Não exito, dedicação e tempo hábil Eu tô na luta, na labuta, vida dura Nada aqui vem fácil, arte da guerra, estudada na alma O corpo evoluído, carcaça reforçada Não sou a China, não, mas sou muralha Pode bater de frente, vem, não passa nada, vai Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Mente sã, corpo sã, sigo minhas doutrinas Me energiza, sucando a força de cada anilha Os seus genais eu piei, diga que eu não avisei Abra, relaxe pro rei, não falo tudo que eu sei Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Yeah, growl